Gabriel Moura é tricampeão sul-brasileiro no kart. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem um oferecimento do Cicobi Credmoque. Faça parte! O Gabriel Moura, mais uma vez, se destacou nas pistas do sul do país, dessa vez em Santa Catarina, em Penha, participando, então, dessa competição tão importante e se tornando tricampeão. Pois é! Esse foi o 23º Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, foi realizado no Cartódromo Internacional Beto Carreiro, e o Gabriel, apesar das dificuldades, conseguiu mais essa conquista. O piloto foi campeão em 2018 e 2019 na categoria Cadete e 2020 na Júnior Menor, conquistando, assim, o tricampeonato sul-brasileiro de kart. Parabéns, então, para o Gabriel e toda a equipe por mais essa importante conquista e que venham muitos outros resultados, como esse.